TÍTULO II. DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E DO QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO. CAPÍTULO 1º DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. Artigo 5º. O quadro de cargos de provimento efetivo fica constituído por 5.226 vagas, distribuídos na forma do anexo terceiro desta lei. Artigo 6º. O PCCR do quadro efetivo da Prefeitura de Boa Vista, fica constituído por 4 grupos ocupacionais, a saber. Inciso 1º. Grupo ocupacional 1º Grupo de Apoio Operacional, com requisito de escolaridade correspondente ao ensino fundamental completo para o cargo de auxiliar técnico municipal. Inciso 2º. Grupo ocupacional 2º Grupo de Nível Médio, com requisito de escolaridade correspondente ao ensino médio completo. Inciso 3º. Grupo ocupacional 3º Grupo de Nível Superior, com requisito de escolaridade correspondente ao ensino superior completo. Inciso 4º. Grupo ocupacional 4º Grupo em extinção, englobando todos os cargos que se encontrem em extinção. Artigo 7º. O grupo ocupacional 1º Grupo de Apoio Operacional, será constituído pelo cargo auxiliar técnico municipal. Artigo 8º. O grupo ocupacional 2º Grupo de Nível Médio, será constituído pelo cargo técnico municipal. Artigo 9º. O grupo ocupacional 3º Grupo de Nível Superior, será constituído pelo cargo analista municipal. Artigo 10º. O grupo ocupacional 4º Grupo de Cargos em Extinção, será constituído pelos cargos agente municipal, assistente municipal e auxiliar municipal, e serão extintos à medida em que forem vagando. Capítulo 2º. Do quadro de cargos em comissão. Artigo 11º. Os cargos em comissão, de livre provimento e exoneração por decreto do chefe do Poder Executivo, compreendem as atividades de direção, chefia, assessoramento, assistência e supervisão. Artigo 12º. A estrutura básica dos cargos em comissão da Prefeitura de Boa Vista, consta na Lei Municipal nº SIS 65, de 22 de maio de 2003, publicada no Diário Oficial do Município, nº M001, de 30 de maio de 2003. Título 3º. Do provimento. Capítulo 1º do provimento dos cargos efetivos. Artigo 13º. O ingresso nos cargos do quadro de provimento efetivo dar-se-á, exclusivamente por concurso público de provas, ou de provas e títulos, na referência inicial do estágio e respectiva categoria salarial, em que a especialidade estiver prevista. Artigo 14º. São requisitos para ingresso nos cargos de provimento efetivo à escolaridade, a formação específica, e o registro em órgãos de classe, quando for o caso, e outras exigências legais a serem definidas em legislação complementar, e especificadas nos editais dos concursos públicos. Parágrafo único. As vagas oferecidas no concurso público deverão ser identificadas nominal e quantitativamente por especialidade. Artigo 15º. Do edital de abertura de concurso público constarão, obrigatoriamente, o programa das disciplinas, e a área de atuação do profissional recrutado, e, quando a natureza do cargo exigir, a definição dos cursos de especialização ou formação técnica, e a respectiva carga horária. Artigo 16º. A realização do concurso público para os cargos de provimento efetivo da Prefeitura, competirá à Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, que adotará as medidas cabíveis para em tempo hábil realizá-lo nos termos da lei. Artigo 17º. O preenchimento das vagas de cargos efetivos, deverá atender às necessidades de serviço da Prefeitura de Boa Vista, de acordo com as quais serão estabelecidos, nos editais dos respectivos concursos públicos, os números de vagas para provimento, formação e as especializações profissionais requeridas. Artigo 18º. O ingresso no quadro de cargos em comissão da Prefeitura de Boa Vista dar-se-á, por ato de nomeação publicado no Diário Oficial do Município, sendo livre o provimento, e a exoneração a critério da Administração Municipal. Capítulo 3º. Do estágio probatório. Artigo 19. O servidor aprovado em concurso público, nomeado e empoçado, submeter-se-á, ao estágio probatório durante três anos, a contar da data do início do exercício, para adquirir estabilidade no serviço público. Parágrafo único. O servidor em estágio probatório terá seu desempenho acompanhado e avaliado, periódica e especialmente, como condição para adquirir estabilidade, por comissão e critérios especialmente constituídos para essa finalidade, conforme disposto no regime jurídico único dos servidores públicos municipais. Artigo 20. O servidor que não preencher os requisitos necessários, obtendo avaliações negativas, será exonerado do cargo, desde que lhe seja dada, a oportunidade do contraditório e ampla defesa em processo administrativo. Artigo 20. O servidor. Obrigado.